Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E esse vídeo aqui eu estou muito feliz, como vocês podem ver pelo título Finalmente a From Software revelou a data, horário e até a duração do primeiro trailer da DLC de Elden Ring Tá? Tempo, aí o que a gente vai ver, horários E a gente vai falar sobre tudo isso aqui muito rapidinho nesse vídeo, né? Que é bem mais ligeiro mesmo E vambora para o vídeo, então deixa seu like, se inscreve no canal, clica aí na descrição para você concorrer àquele Playstation 5 maroto E vamos comigo para o vídeo Bem, ali o perfil do Elden Ring, simplesmente do nada no Twitter, chegou e postou ali um negócio Simples, ó, a DLC Shadow of the Earth 3 vai ser revelada em 16 horas, junte-se com a gente às 15 de UTC Convertendo esse tempo, amanhã, né? Se você está vendo esse vídeo no dia 20 Ou dia 21 ao meio-dia, horário de Brasília, nós teremos a revelação do trailer de Elden Ring aí E embaixo dessa apresentação aí que eles falaram, né? Eles falaram que este trailer vai durar 3 minutinhos, então tipo, a gente vai ter 3 minutinhos de gameplay e conteúdo Para a gente ver e curtir, que é um tempo legal para um trailer, né? Vão ter legendas para as linguagens, não se sabe qual, não sei se vai ter legenda em português, mas enfim, né? E você pode utilizar ali o caption do YouTube para poder ver Então, a gente vai ter aí o trailer revelado amanhã Inclusive, tá? A gente já tem na página deles, na página do próprio YouTubes, né? Ali, o negócio já com 15 horas aqui no momento que eu estou gravando, né? Já está ali feito para fazer aquele preview Então, amanhã, possivelmente, nós vamos assistir aqui ao vivo Eu estou ainda me mudando, está uma bagunça aqui Mas a gente vai ligar, talvez, uma live aqui Vamos ver se a gente consegue aí transmitir, pelo menos, essa DLC E depois a gente vai comentando um pouquinho mais, né? 3 minutos são bastante coisa para a gente poder ver Poder analisar, possivelmente Eu não sei se dentro desses minutos aí A gente vai ter, por exemplo Conversas de desenvolvedores Eles vão ser cru, né? 100% ali, gameplay Durante full 3 minutos Se for, é maravilhoso E agora a gente vai poder ver um pouquinho mais Ver detalhes E, claro, a gente vai trazendo aqui Analisando o passo a passo aí do trailer de Elder Ring Tá? Mas é basicamente isso aqui, esse vídeo É bem rapidinho, né? Só para falar para vocês o horário Amanhã, então, aí, possivelmente, estaremos ao vivo Se tiver algum problema aqui Por eu estar, né? Sem as minhas coisas Que eu estou até usando um notebook A gente vai fazer vídeos aí, etc Analisando as coisinhas Mas, né? Fiquem aí ligeiros Que amanhã é dia de Shadow of the Dead 3 Vamos ver quando que vai ser o lançamento, né? Eu acredito que vamos ter a data revelada aí De quando o jogo vai sair, né? Muita gente está achando que é dia 24 Será que eles vão anunciar o trailer Para próximos dias Já temos a DLC? Eu acredito que não, tá, gente? Mas, enfim Vamos lá Vamos que vamos Que finalmente aí teremos o anúncio Dessa tão esperada DLC Que eu espero que vai ser Uma DLC bem grandinha aí para a gente Porque a gente está esperando muito tempo Então tem que ter bastante conteúdo aí Tem que ser uma DLC grande aí Com várias horas para a gente se divertir Mas é isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau